Por que, por que que todo amor não dura eternamente E quando tudo acaba a gente sente Senti o mundo de vez abando em mim Eu sei por que, nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha, nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta, pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Você tem uma fotografia sua Não que isso seja importante, é só, sei lá Fique imaginando como você é Tenho medo que você não vá com a minha cara Eu já vou avisando que eu não sou parecida com o Tom Cruise E nem eu com a Nicole Kidman, Abelardo Eu vim dizer que hoje eu vi a sua amada Como isso? Sabe quem ela foi procurar na minha casa? O Aquiles Também acho Que tá na hora da gente se conhecer, Abelardo Mas eu preciso de tempo Me dá uns dias, preciso resolver alguns problemas Outro Cara E Luísa Não, 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 não 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 é isso O que eu faço pra arrancar você de dentro de mim? Você não me sai da cabeça Fica aqui dentro me martelando, me batendo Uma dor, Lucas Eu tenho a sensação que eu Que eu vou morrer com isso O que eu faço, Lucas? Olha aqui Eu sei que aquela vadia não morreu Não fala dela assim Não fala dela assim Nós dois estando de acordo Tudo fica bem mais fácil E se você quiser Ela pode representar você também Se você concordar Claro Pra mim tá ótimo Então ela pode marcar audiência com o juiz? Pode Você é meu neto E eu exijo isso Eu quero saber o que o senhor pretende fazer Ela tem um filho Não se meta com o meu Não foi tão difícil assim, Amado Muito bem, Aquiles Nós avançamos um pouco Você admite Que ela e o filho estão vivos Tudo indica Que o doutor Teodoro voltou pro Recife Ótimo Era isso mesmo que eu queria Se o senhor tocar um dedo no meu filho Eu acabo com a tua raça Você não tem peito pra isso, Aquiles Você nunca fez nada que prestasse na vida E eu, idiota Cheguei a acreditar que você podia assumir os meus negócios Que engano eu cometi Tanto tempo perdido Eu acabo com a tua raça, avô Você é um troço, Aquiles Está no seu sangue É o seu sangue É o mesmo sangue que corre nas tuas meias Não, seu filetino Nós não temos E nunca tivemos o mesmo sangue Só me prometa uma coisa Não faça nada sem me avisar Eu quero e preciso estar ao teu lado Deus do céu, não sei o que eu faria se aquele homem Tudo bem Tudo bem Você não tem fibra pra ser o meu neto, Aquiles Você não nasceu da Beatriz Você não é E nem nunca foi um legítimo Oliveira de Barros Foi um erro Um erro que não podemos mais corrigir Pode entrar, Dona Beatriz A senhora já é de casa A Luísa te adora E eu a ela Mas será que eu não vou incomodar, não? Não, imagina Ela não deve ter ouvido a campanha tocar Ela deve estar no quarto Sabe como é que é, filho pequeno? Sei, mas... E se ela estiver descansando? Não, eu acho melhor eu voltar outra hora Ah, a senhora é quem sabe É, eu acho que é melhor, sim Que bonita a pulseira E muito especial pra mim Obrigada Bem, até o outro dia Eu não sabia que você curtia computador, Dona Beatriz Quanta coisa passou batido entre a gente, né, Raquel? Ah, mas pra mim isso é mais uma matina de escrever, sabe? Pra fazer trabalho pra faculdade E... internet, você gosta? Mais ou menos, assim... Mais pra pesquisa Vai dizer que você nunca entrou numa sala de bate-papo E eu? Eu? Não, imagina Eu não sou chegada, essas coisas Eu, eu, sei Eu sou igualzinha Bom, e como a gente faz, então? Qual é a história da separação? Ah, é... Eu vou, então, pedir pra doutora Manuela Já marcar a audiência com o juiz Claro Quanto mais rápido, melhor, né? Dona Leonor! Raquel! Que surpresa boa! Isso quer dizer que vocês resolveram se acertar? O que é que tá olhando pra mim, moleque? Eu não lhe devo nada, viu? Porcaria nenhuma Eu creio como um nabapo Sem ter obrigação O que é que eu ganhei com isso? O que é que eu ganho aqui? Não fala, abre de uma vez essa boca Quem são meus pais? Você quer mesmo saber? A fraqueza vem do seu pai A frouxidão tá grudada no seu espírito Você precisa sofrer Se torturar Pra que todos tenham pena de você Não é? Aquilice Aquilice é melhor parar por aqui, irmãs Eu não vou parar nunca É Ambrósio É Ambrósio Aquilice, claro Ô, ô Volta Volta Vai pegar minhas malas no barco, vai? Claro, Aquilice 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 Pra você, eu sou o doutor Aquilice Tá combinado? Vai Me desculpe Doutor Aquilice Você é filho de um empregado Você é filho de um empregado Aquilice Não pode ser Não pode ser Mas Se não vai me ajudar Vai embora Ver um homem chorando Me dá nojo Eu vou Mas eu acabo com você Você perdeu o juízo Teodoro Perdi, amor Quando acreditei que esse verme Fosse capaz de ser alguma coisa Depois de ouvir tudo isso Esse verme vai te entregar E eu no lugar dele Faria a mesma coisa Duvido Sei não Ele vai ficar se arrastando pela cidade Com uma lesma Resmungando Porque Porque Eu morei, não Não sei não, Teodoro Não sei não Meu Deus do céu Que história Quem isso, mano Também anda dando romances Pra moças, homem Tudo bem, Teodoro Já que você parece estar Tão seguro de si O que vem depois? Eu me entrego Passo um tempo de férias Na suíte Policial Enquanto você se encarrega De recuperar o meu dinheiro Posso saber como? Bom A netícia é mãe Nós atacamos o ponto frágil O filho O filho Por favor Boa 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 Opa! Me dá uma bebida bem forte. Me dá alguma coisa que esse dinheiro aqui possa pagar. Solta! Me larga! Tira a mão de cima de mim, seu capanga de uma figa! Eu nunca levantaria um dedo sequer contra o senhor. Você acha que todo mundo não sabe que você é tão fiel ao meu avô, mas tão fiel... ...que você seria capaz de passar por cima de um filho só pra fazer a vontade do velho? Nunca! Nunca faria uma coisa dessa, juro por Deus, meu filho. Por favor, pare! Pare! Deixa o Ambrose em paz, Aquiles. Me chamou de filho? Alguma vez eu já te dei essa intimidade? . . . . . Amanhã às nove horas, delegado. É como o senhor prometeu, sem a imprensa. Não, o Teodoro não está em Recife, não. Ele está por perto. O senhor tem a minha garantia que amanhã ele se entrega voluntariamente, presta depoimento e torna-se hóspede da sua delegacia. Espero que seja só por alguns dias. Está bem, obrigado. Até amanhã. Por que eu devo confiar nesse policial? Você tem alguma outra alternativa, Teodoro? Era para estar tomando sol em alguma ilha da Polinésia. Em vez disso, estou tornando a sua cara feia e cansada. Está com uma cara muito abatida, Amara. Devia procurar um médico. Onde é que você vai? Procurar a doutora Darcy. Melhor que ela saiba das novidades através de mim. Aproveite para comprar alguma coisa decente para eu comer. Acho que você não está em condições de exigir nada, Teodoro. Espera aí. Me dá um tempo para responder essa sua malcriação. A última palavra é minha. Minha! Olhos Vem segredos Fúria E compaixão Olhos Geram beleza Paisagem E ilusão Ai, que saudade, dona Renor. Eu também. Também senti muito sua falta, Raquel. Então, ainda posso te considerar minha nora? Minha amiga. É isso que a senhora sempre vai ser, minha amiga. Quanto a ser nora Eu e Douglas acabamos de decidir juntos Né, Douglas? É É, mãe Tá sendo tudo numa boa Eu e Raquel, a gente se gosta muito, é claro Mas eu decidi Quer dizer, nós decidimos que é melhor cada um seguir o seu caminho Procurar a sua felicidade possível Quer dizer, Douglas Que bacana isso que você disse Bom Se é assim, eu só posso desejar que vocês dois sejam muito felizes E... E é claro, Raquel Espero que a gente continue amiga Claro Bom É, eu já vou indo, então E... Eu te ligo depois pra gente combinar tudo Tá Tá Tchau Tchau Tchau, Doutor Tchau Entra, Doutor Amaro Eu mais depressa que pude Não o bastante pelo seu sorriso Permita que eu lhe apresente esse aparelho aqui Por ele as notícias correm, cara advogada Muito prazer Posso me sentar? Claro Quer alguma coisa pra beber? Um uísque pra tomar coragem e me contar tudo? Não, não será necessário Muito obrigado Quer dizer, então, que o seu cliente resolveu se entregar pra polícia? Teodoro não é mais meu cliente, doutora Darcy Apenas um amigo em dificuldades que não tinha quem recorrer A senhora no meu lugar faria a mesma coisa Eu não queria estar no seu lugar Quem sabe, doutora Darcy Eu sou o único confidente do Teodoro E não me custaria nada me aproveitar pra descobrir, afinal, onde está esse dinheiro E pra mim, quanto custaria essa informação? Assim que eu tiver um preço, eu aviso Foi um prazer, doutora Darcy O que é que estou aqui? E a atriz? Como é que a gente vai conseguir viver com isso? Não tá faltando zero aí, não é? Não. É, minha mãe, de fato, é pouco. Principalmente pra nós, que estávamos acostumadas a cartões de crédito sem dúvidas. Mas eu ainda tenho cartões de crédito. E daí? A senhora sabe muito bem que não vai conseguir comprar nada com eles. Já foram cancelados, minha mãe. Ai, ai, ai. Sabe de uma coisa? Pensando bem, não é tão pouco assim, não. É muito mais do que muita gente tem por aí. Vai dar pra gente viver alguns meses. Ainda mais agora que o Aquiles está trabalhando. Aquiles é um bom menino. Alô, Beatriz. Dá pra provar o molho do macarrão que eu estou fazendo? O que é isso, Ambrose? Será que está tão ruim assim que nem você consegue experimentar? Não, quer dizer... É que quem cozinha não consegue sentir bem o gosto. Ambrose. Ela está brincando com você, ó. Nós estávamos aqui orgulhosas do Aquiles. Do seu Aquiles. Do seu Aquiles. Para você, eu sou o doutor Aquiles. Reage! Vai, reage! Faz alguma coisa na minha cara, vai! Por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Tchau, tchau. Alô, alô, é da polícia. Pelo amor de Deus, manda uma viatura pra cá. Um homem estranho envolve o escritório do meu chefe. Eu não vou conseguir ficar calma, tá? Não, tudo bem, eu não vou fazer nada. Vocês vão mandar? Vão mandar já? Então, por favor, anota o endereço. Tudo bem, Lucas, se você quiser me botar pra fora do apartamento. Você me deixou lá embaixo, mas eu não consegui sair do quarteirão desse prédio. Eu fiquei dando voltas. E toda vez que eu passava em frente à portaria, meu coração ficava batendo forte. Porque eu preciso fazer uma coisa, Lucas. Mesmo que depois disso você me atire pela janela e não sobre nada de mim. Tá, mas calma. Por que você tá com as sandálias na mão? Isso. É que a cada passo que eu dava eu me sentia presa. E como eu não podia tirar minhas roupas no meio da rua, eu tirei as sandálias. O que você tá tentando me dizer, hein, Rafaela? O que eu estou tentando te dizer, Lucas. Não, o que eu vou dizer. Espera, eu vou falar. Tá, tá, calma. Eu vou pegar um copo d'água com açúcar e aí... Não, Lucas, não sai dessa sala, por favor. Você disse que não tinha mais nada a ver com ela. E ela disse que tinha acabado com tudo, certo? Certo. E eu disse que eu não tinha acreditado nisso. Disse. O que você tem a me dizer? Eu não sei, Rafaela. Não sei. Prove que eu estou errada. Como é que é? Eu estou lhe dando a chance, Lucas, de provar pra si mesmo... Que você é capaz de seguir em frente. Que você tenha a cabeça e o coração abertos pra se dar outra chance. Pra me dar outra chance. Chega mais perto. Chega mais perto. Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Mas... Mas... Você tem certeza. Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis e me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer de paz E nesse jogo eu perdi demais Você me roubou um beijo E eu que fui para a prisão Um amor trancou a chave do seu coração Por que que todo amor não dura eternamente? E quando tudo acaba a gente se...